Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração e que Deus te abençoe. Preste bem atenção nisso que eu tenho da parte de Deus para te entregar, pois vai abençoar por demais a sua vida. Eu estava orando e por um certo tempo eu percebi que nada eu estava sentindo e no meu espírito houve um questionamento e eu tenho certeza que esta palavra vai revelar você nesse instante. No meu espírito houve um questionamento e o questionamento foi, Senhor, por que que eu estou orando e não estou sentindo absolutamente nada? Naquele instante eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha compreendido até então. O Senhor ministrou no meu coração, ele disse na oração, você não precisa sentir, você precisa crer. Isso fez muito sentido para a minha vida, meu amado, porque na grande parte das vezes que nós oramos nós não sentimos nada, nós não percebemos nada e parece que nós estamos perdendo tempo. é ou não é verdade? É esse o sentimento que permeia no nosso coração, que paira na nossa mente, mas a grande verdade é esta que Deus ministrou no meu coração, que quando nós nos colocamos para orar, nós não precisamos sentir. O que nós de fato precisamos é crer. Somos desafiados a crer quando nada sentimos. Olha que revelação profunda da parte de Deus. Esta palavra está fazendo muito sentido para a vida de muitas pessoas que estão me assistindo aqui agora. E eu quero te dizer algo, você é desafiado a crer quando não sente absolutamente nada. Aliás, eu quero que você faça desta palavra uma palavra do dia para você e para a sua fé. Clica aqui no joinha, escreva aqui nos comentários. Na oração, eu não preciso sentir, eu preciso crer. Pense nisso, receba esta palavra no teu coração. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não. Abaixo desse vídeo aqui tem um botão de inscreva-se. Clique aí, clique no sininho. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a sua vida. E se esta palavra te abençoou e você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva. Se esta palavra te abençoou, compartilhe com 12 pessoas hoje. Compartilhe também no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Nesse instante, eu quero orar por você e com você. Feche os teus olhos. É momento de falar com Deus. Ó Deus de todo poder, de toda glória, eu oro por esta mulher, por este homem. Meu Deus, como esta palavra foi profunda no meu coração e edificou por demais a minha vida e a minha fé. E eu tenho certeza que foi revelação do Senhor também para a vida deste homem que ora comigo, para a vida desta mulher, desta pessoa que neste instante, por alguma razão espiritual ou não, abriu este vídeo. Ó Deus está agora orando comigo, recebeu esta palavra, Deus em nome de Jesus. Eu quero orar neste instante, te pedindo que uma unção nova venha sobre este homem, venha sobre esta mulher. Eu te adoro, ó Deus. Te glorifico por ter ministrado esta palavra no meu coração, por ter me instruído e edificado a minha fé. Dá-nos, ó Deus, um dia na Tua presença. Livra-nos de todo o mal e continue a falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Preste atenção. Compartilhe este vídeo no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Quer apoiar este canal? Se torne membro. Clique aqui embaixo se seja membro. Ou então no Valeu Demais. Você estará apoiando este trabalho missionário. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço. E até amanhã.